Mais um vídeo sobre o Pau Análise 20, mais um ano com a Giana Daliloá, meu amor. Eu sempre falo que ela é minha fada madrinha, né? A gente já fez alguns vídeos pra quem tá totalmente perdido em relação à assessoria de festa, em relação... Gente, peraí que eu vou ter que jogar esse chocolate para um minutinho. Onde eu jogo? Ai, tem um... quer pegar um papelzinho? Tá, 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 tá. Ai, acho que tá melhor jogar. Bom, voltando aqui, eu já tinha feito alguns vídeos de alguns realities desde o Pau Análise 18, desde o meu aniversário de 18 anos, então vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem, que eu também tiro algumas dúvidas, pra gente não ter que voltar e ficar falando algumas coisas, né? E aí, hoje, acho que a dúvida maior de todas as pessoas é como começar a organizar uma festa. Então, acho que o primeiro passo mesmo é procurar um profissional que te direcione, né? Porque aí o que a gente faz? Foi na assessoria, gostou, orçamento encaixou, e aí qual o primeiro passo? Lista de convidados, porque quantas vezes a cliente fala, nossa, eu falo, pra quantos convidados? Até pra passar o orçamento da assessoria. A lista é quem vai definir o lugar e o orçamento, né? Porque em 50 itens da planilha, você divide esse número total por pessoa, você vai ter um X ali. E aí, até pros pais já saberem em relação a esse investimento, né? Sim. O orçamento da festa é feito por pessoa, né, Jana? Por pessoa. É assim, são 50 itens. Dentro desses itens, a gente tem espaço, gastronomia, vestido, cabelo e maquiagem, duos, sim. Você tem um total que você vai construindo, que você vai colocando ali, de todos esses itens. Esse total você vai dividir. Ah, eu tenho 200 convidados, tenho 500 convidados. Você vai ter uma ideia do quanto você tá pagando por pessoa. Você calcula a gastronomia por pessoa, a bebida por pessoa, a doce por pessoa, então tudo é por pessoa. Ou seja, quanto maior a festa, maior o investimento. Sim. E também, na verdade, melhora a negociação. Às vezes uma festa muito pequena, é mais difícil de negociar, pelo óbvio, né? Porque você não consegue diluir tanto. A pessoa vai querer, de repente, uma atração, alguma coisa diferente. Ah, é novidade, né? Eu falo que assim, o mercado de eventos, ele tem muita tendência. Como no mercado, por exemplo, 6 em 6 meses de moda. Porque às vezes você tem uma atração, vou dar um exemplo, festa de 15 anos, tinha aquele, tem ainda, aquele robôzão. Eu ia falar. Né? Só assim, tem gente que ainda fala, ah, eu adoro, eu quero. É, eu falo, legal, mas eu mostro várias outras coisas, até pra dar opção, pra falar, olha, você tá indo muito a festa de 15? Tô. Em todas que você foi, teve? Sim. Então vamos colocar uma coisa nova, né? E uma coisa nova que tenha a ver com você, com o teu público, com os convidados gostem. E aí que a assessoria entra, né? Porque às vezes, eu, por exemplo, que eu não... Eu ia bastante em festa e tal, mas o robô na minha festa de 18 foi uma coisa que eu cheguei pra Jânia e falei, Jânia, vamos fazer isso e tal. E ela me mostrou várias opções diferentes e que realmente fizeram toda a diferença na festa e que eu não tinha ideia que existia, sabe? Por isso que a assessoria é muito legal, porque eles têm todas as novidades, eles têm todos os melhores fornecedores. Ah, sim, isso é importante. E isso é legal justamente pra gente saber, porque às vezes o que a gente acha que é uma mega novidade é uma coisa que já tá passada e já teve várias festas. Então, se você quiser alguma coisa exclusiva, se você quiser alguma coisa diferente... Personalizada. Personalizada, exatamente. É aí que a assessoria entra. Por exemplo, no meu aniversário, vamos abrir algumas novidades aqui que vão ter. Esse ano, a gente queria alguma ativação na pista. A ativação que eu falo é uma inserção, alguma coisa que tem enquanto a pista estiver rolando lá pros convidados se surpreenderem. Aí, falei, conversei isso com a Jânia, falei, Jânia, o que a gente podia fazer? A gente pensou em alguma coisa que já existia, que geralmente o pessoal passa com aquele baleiro, né, pros convidados. Coisinhas, bala, chiclete, é bem comum. Que é tipo coisa de balada, que é o que geralmente tem. Que brilho. É, e como esse ano vai ser uma festa temática, o que a gente pensou? Vamos fazer alguma coisa diferente, que tem aqui, em volta do tema da festa, que tem essa coisa de brilho, de ostentação. E aí, a gente vai inserir uma pessoa ou um personagem no meio da pista de dança, enquanto a galera tá lá curtindo e se divertindo. Pra quê? Pra distribuir glitter. É um baleiro glitter, na verdade. E uma coisa que a gente pensou, voltando naquela questão dos convidados, pensando nos convidados, a gente falou, nossa, volta de carnaval, a mulherada vai tá toda bronzeada, toda bonita, né? Então, a gente gosta, né? Você tá com uma pele bonita, passar um iluminador, um brilhozinho. Então, foi um conjunto de coisas que tem tudo a ver com a festa, que tem a ver com você e que as pessoas vão adorar. Então, assim, é um detalhe? É, mas dentro de tantos outros que fazem toda a diferença pra gente ter uma festa de sucesso, né? E, bom, fora esses detalhes, essas novidades, uma outra coisa também que é super importante, se tem a ver com eventos, se tem a ver com o público, é a questão da tecnologia, né? A gente trabalha com a Biodelic, que vem fazendo, vem acompanhando, né? De 18, 19, agora 20. E na de 20, a gente vai colocar uma coisa, assim, super incrível, diferente, nova, que o Neto sempre trabalha, sempre traz novidade, né? Como todos os outros fornecedores que a gente trabalha, que são os melhores do mercado. Mas faz toda a diferença pra uma festa como a sua, que é bairro funk, que tem a questão da ostentação, mas qual que é a principal da tua festa? A pista, a balada. Então, a gente foca no que é preciso. Então, a gente vai ter o Bar Incrível, da Help, né? Também trazendo super novidades sempre. Vai ter o Mapping, que é do Neto, teto que se movimenta, coisas assim que vocês vão acompanhando pelas redes sociais da Flávia. E é isso. Acho que um conjunto de tudo e a gente organizando, fazendo a gestão e falando com todo mundo pra que tudo saia perfeito no dia. E, bom, é dia 20 a gente vai ter que esperar. Não vou contar, vocês vão acompanhando também ainda o dia da festa. Outra coisa muito legal também que a gente vai inserir esse ano vão ser balões. E é uma coisa que, de repente, você olha e fala nossa, já tá passado. Nossa, festa de criança. É infantil, exato. E não. E não. A Jana junto com a André Ambrosi vai fazer toda a decoração que já fez no ano passado, que arrasou, fez aquela festa toda branca. Super bom gosto, né? Ela tem muito bom gosto. É, ela é maravilhosa. Elas já tiveram uma super ideia que vai fazer toda a diferença na festa. Então, olha que legal. De repente, a assessoria também te traz ideias diferentes como essa que vão fazer toda a diferença e coisas que você nem imaginava. Não imaginava, eu tava balando a minha festa. Hoje em dia, com os blogs que eu tenho, né? Tem vários, mas assim, tem alguns principais e muito bons. Mas a história do Faça Você Mesmo, por conta dos blogs, eu acho que é quase perigoso, sabe? Porque, tá bom, você vai, entra um blog, pega um fornecedor, liga, faz. Mas primeiro de tudo, por exemplo, as indicações. Não funciona, eu não tenho uma lista pronta e falo ah, pra Flávia, tal, esse pacote serve. Não, eu preciso te conhecer, eu preciso entender o que você quer, quais são os seus sonhos, porque é aquela coisa que, assim, frasezinha batida, mas super real. É uma noite, não volta. Então, tem que sair do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, mais do que você sonhou. Então, o nosso papel também, fazer a coisa acontecer da forma como você imaginou. Que é difícil, né? Explicativo e realidade. Muito. É difícil a gente conseguir entrar na cabeça, do cliente, falar, nossa, eu entendi que é isso que ela quer. Então, muito mais do que indicar, abrir a planilha e falar, acho que essa aqui é entender realmente o jeito da família, o jeito da aniversariante ou da noiva pra começar o nosso primeiro passo. e duas coisas também que eu acho que são muito legais. Não sei se vocês lembram, mas desde a nossa primeira reunião, uma das coisas que a Jana mais quis saber era como era o meu quarto, o que eu gostava, o que eu gostava. Eu gostava. Você lembra que você fez uma rosa no meu quarto? Eu achei isso tão legal, porque é branco com rosa, tinha uma colcha rosa, e eu era mais básica, então ali ela já captou muita informação, muita coisa que ia agregar na festa. Lembra? Eu achei isso muito legal. De repente, de coisas pequenas, a gente tira uma coisa enorme. É grande ideia. E a segunda coisa que eu ia falar, na verdade, eu vou voltar a dizer que o mundo de eventos é enorme. A gente às vezes acha que sabe de tudo. Ah, não, só vou procurar gastronomia, não sei o que, e aí, chega no meio da sua festa, acaba a energia e você não tem um gerador. Quem que vai lembrar disso? Nossa, imagina, que horror, gente. A gente já fica sabendo de uma história de verdade, eu fiquei muito chateada, eu falei indo aqui. Mas é uma vez uma festa de 15 anos de uma menina, isso vai ser um dos casos dos milhares, tá? Ah, sim, a gente escuta, né? É sim, a menina guarda dinheiro a vida inteira, e aí, no meio da festa, acabou a energia da festa da menina. Ah, que dó, gente. Então, são coisas que às vezes a gente não pensa e que não lembra e que vão fazer diferença, sabe? E essa parte técnica é uma parte chata, né? É. Porque a mãe, ela vai pensar na decoração, que é super legal de ver, ah, o tipo de flor, ah, como foi, né? Mas essa parte estrutural é chata, né? É difícil de entender, mas pra gente não, porque é o nosso dia a dia. Então, realmente, são, assim, a gente escuta de tudo, mas, graças a Deus, que a gente nunca, nunca mesmo, nunca aconteceu. Você falando de estrutura, era legal a gente também falar em questão do cronograma, que já pode ser o nosso próximo tópico. Ah, sim. Porque também é uma coisa que faz toda a diferença, às vezes a gente quer contar um milhão de coisas e quem vai fazer isso é a assessoria, quem vai fazer tudo se encaixar, tudo certinho, em que horas vai entrar o doce, se tiver, se o doce vai entrar, ou se não, na minha festa do ano passado já tinha o doce na parede, mas tinha que saber a hora que entrar a comida, ou a hora que entrar os lanches. E quem vai fazer vai ser a assessoria. Assim, a gente pergunta, às vezes, todo mundo tem uma prioridade, você tem uma prioridade, tipo, ah, o mais importante pra mim é o DJ. Todo mundo tem uma coisa que pega mais no dia a dia da vida, e você vai colocar aquilo na festa. E aí, pra gente organizar e colocar isso na ponta do lápis mesmo, é fazer um bom cronograma. E não só da festa, da montagem, né? Entender, por exemplo, na tua festa. A Jana já me alivia de um monte de coisa, ela já chega, tudo mastigadinho, vai acontecer isso, 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 o que você acha? A estrutura tá tão grande da parte da pista que a empresa que tá fazendo pediu dois dias de montagem. Isso envolve uma logística absurda de pessoas envolvidas do espaço, porque o primeiro dia seria no domingo, como vai fazer pra emendar, enfim, são coisas que a gente tá tentando resolver e falando de cronograma, é o cronograma da montagem, então são dois documentos diferentes. Um da montagem, fala toda essa parte operacional, e aí já tem uma produtora nossa lá acompanhando, e o cronograma da festa, que aí é, até a hora, lembra? Até a hora que você vai parar, que você tem que comer alguma coisa, tem gente que fala, ai não, não quero comer porque, por exemplo, quem bebe, não gosta de comer, porque fala, ai se eu como eu não consigo beber, eu falo, não, ok, mas só uma coisinha, porque senão você, literalmente você quer e falar, gada, você vai ficar alterado antes do momento correto, até isso, tem hora certa. A Jana vai sentindo até o bar, eu lembro que acho que foi na minha festa de 18, que a Jana falou, olha, dá uma segurada um pouco no bar, olha, não sei o que, porque a Jana vai sentindo como a gente tá ali olhando, pra todo mundo ficar no nível legal, ninguém saiu muito doido, ninguém, todo mundo curtiu ali na medida, então ela vai sentindo, ela vai dosando até essa questão do bar, e eu acho que em todos os anos também, esse ano não vai ser diferente, eu só parei pra comer porque a Jana virou e falou assim, agora você vai comer. Quando a gente já tem atividade, ela já é assim, agora você vai comer. Então, a gente fez tudo em tópico aí, pra você organizar o seu evento, sua festa, seu casamento, o que você quiser, da melhor forma possível, né, deixei algumas dicas também, que eu acho que são legais, eu lembrar vocês. coisas que eu nem imaginava, coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo com a Jana, com essa questão da assessoria, e é isso, se surgir mais alguma dúvida, a gente volta, fala pra vocês, então deixem aqui nos comentários, vou continuar fazendo reality da festa, as dúvidas são ótimas, são sempre ótimas, eu vou voltar e fazer um ao vivo com a Jana, a gente vai marcar, vai ser muito legal, mais perto da festa, pra contar tudo pra vocês. E a gente volta em breve, né, Jana? Sim. Obrigada mais uma vez, meu amor, minha vada Marília. É sempre muito bom. Muito, muito, eu sempre faço tudo, 100% confiante, porque a Jana é demais, e... Mas você, mas não, sem puxar, mas você também, você é querida, fácil de lidar, a sua família, que sempre te acompanha, que eu acho isso o máximo, eu sou apaixonada, então acho que tem todo uma, tem todo um envolvimento aí, né, não só, é, sempre direto com a, o Triã, mas o envolvimento familiar, que eu acho que é, faz diferença, né, na nossa vida, é a vantagem do nosso trabalho, aliás, da assessoria, que é uma coisa que a gente se envolve emocionalmente, né, e é muito bom. Quanto mais leve, quanto mais amor você colocar, tudo que você vai fazer na sua vida, gente, isso faz toda a diferença. Sem dúvida. É o que eu falo, às vezes a gente fala, mas é uma noite, vai passar rápido, mas é uma coisa marcante, parece na sua vida. Então, se você tiver a oportunidade, de fazer uma festa na sua vida, faça essa uma festa. Outro dia, teve uma noiva muito, muito especial, ano passado, e aí, logo depois do casamento, ela mandou mensagem, falando, agradecendo, falou, Jana, não consigo apagar o grupo. Falei, sem problema, nem eu, vou deixar ele aqui. A gente deixa aqui, tá tudo certo, por mim, eu faria aniversário todo mês, pois é, porque é uma delícia. O seu tem uns dúvidas bem antigos, né? Tem, tem, outro dia, quando eu troquei de celular, foi quando eu passei o WhatsApp de um pro outro, aí eu fui lá, tinha um grupo, Papadena 18, você foi removido, me removeram no dia da festa. Mas obrigada mais uma vez, Jana, deixem seu like, deixem suas dúvidas, eu tô com a mão gelada, sempre tem a mão, me perdeu lá. Mas deixem seu like, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, que a gente volta, faz a live, faz tudo o que vocês quiserem, tira mais dúvida, e é isso. Tem tudo aqui embaixo no link da descrição, o que vocês precisarem. E até a próxima. Já tá falando bem, a gente tá aí, aguardem, tem mais vídeos pra vocês.